Ainda aqui em Brasília, queremos agradecer os nossos deputados federais do estado de Rondônia por ter abraçado mais uma categoria da saúde, que são os ACS e os ACE. Então, muito obrigado a todos os deputados de Rondônia por abraçar essa categoria, por valorizar realmente essa categoria. Ontem, no dia de ontem, dia 5 de maio, foi aprovada a emenda na Constituição Federal, a emenda número 120, que garante a essa categoria um piso salarial que não pode ser menos que dois salários mínimos e junto a isso também a insalubridade, que é uma grande conquista também da categoria, porque mexe diretamente com saúde e também a aposentadoria especial, que é uma grande conquista dessa categoria também, que é tão importante para a saúde brasileira. Então, nós, aprovando essa emenda aí, os repasses serão passados aos estados, ao Distrito Federal, aos municípios, para que sejam repassados a essa categoria. Então, queremos aqui agradecer, gratidão aos deputados federais do estado de Rondônia por ter abraçado essa categoria, que tanto merece a valorização da classe política. Então, muito obrigado, deixando claro também que é a obrigatoriedade da União quanto ao repasse desse recurso para os estados, o Distrito Federal e aos municípios de todo o país. E aqui eu quero mandar um abraço a todos os ACS, os ACS do município de Alta Floresta do Oeste. Um abraço a vocês, vocês merecem e que Deus continue nos abençoando.